Hoje, gente, nós vamos falar de godê de novo. Eu, esses dias, fiz uma saia godê, inclusive ela tá pendurada lá pra ver se ela cede, né, o tecido, pra depois melhorar a barra. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu fiz, porque eu mostrei no tecido grande e depois revendo o vídeo, eu acho que talvez possa ter ficado alguma dúvida. Então, como que eu fiz? Eu tinha o meu tecido, né, isso aqui eu só vou mostrar pra ajudar vocês a calcular o tecido de vocês e como vocês posicionar pra poder cortar a saia de vocês. Então, eu tenho aqui o meu tecido, igual eu tinha lá, o meu tecido grande, né, era 1,40 por 1,50, 10 centímetros eu tirei, lá no vídeo foram 17 centímetros, eu tirei e usei pra fazer o córis. Fiquei com 1,40 por 1,40. Eu não fiz molde, eu cortei direto na saia, peguei as medidas e cortei na saia. Mas, vamos supor que você faça o molde, é só pra você poder entender. Então, eu dobrei lá o meu tecido assim, desse jeito. E foi como se eu posicionasse o meu molde dessa forma lá. Então, eu cortei assim a cintura. Coloquei, é como se eu tivesse colocado um molde lá, eu não fiz assim, não fiz molde. Mas, eu risquei aqui, achei o raio pra fazer a minha cintura. Aí, depois, medi daqui até aqui e calculei o tamanho da minha saia, que deu, que dava certinho aqui o tamanho, né, Porque eu não tinha tecido o suficiente, então, deu 62 centímetros pro meu tamanho, né. Foi de ótimo tamanho, 62 centímetros. E aí, eu cortei a minha saia. Risquei, né, tutinho. Feito aquele compasso, eu mostrei no vídeo direitinho. E cortei a minha saia. Então, 1,40 por 1,40, deu pra fazer a minha saia. Porque eu posicionei ela aqui no canto e já cortei os dois lados. Mas, você poderia fazer assim também. Cortar aqui, posicionar e depois virar pra cá e cortar aqui. Então, você poderia fazer dessa forma. No meu modelo, ficou costura nas laterais, nas duas laterais. Não ficou a costura só atrás. Então, eu coloquei um zíper na lateral e ficou uma costura na outra lateral. Mas, se você quiser fazer costura só atrás, a lateral não ter costura nenhuma, você gasta mais tecido. Mas, eu trouxe aqui pra mostrar pra você. Assim. É como se você tivesse... Pro meu tamanho, eu iria precisar de 1,86 de tecido. E eu ainda iria perder tecido aqui pra baixo. Que não iria dar pra fazer outra saia. Eu poderia até fazer o corpo de um vestido. Mas, outra saia não daria pra fazer. Né? Então, eu usaria aqui 1,86 de tecido. 1,70, né? De tecido. Eu compraria. E aí, eu dobraria esse 1,70 assim. Posicionaria o molde na dobra aqui, do tecido. E colocaria aqui. Né? Ou, sem molde, dobraria aqui desse jeito e cortaria, né? Faria as medidas direitinho e cortaria aqui assim. Desse jeito, eu tenho aqui a dobra do tecido. Na lateral aqui, eu vou ter a dobra do tecido. E vou ter uma costura só atrás, aonde eu vou pôr o meu zíper. Então, eu vou ter só uma costura, né? Porque ele vai ficar assim. E a costura vai ficar só aqui. Não nas laterais, como na minha. Mas, no caso, eu gastaria mais tecido. Só seria bom fazer assim, se eu fosse fazer um vestido. Porque aí, o tecido que sobra aqui, de 1,40, eu usaria pra fazer a blusa do vestido, né? Então, eu espero que tenha dado pra vocês entenderem isso. Eu fiz daquela forma, com costura lateral. Para aproveitar o tecido, né? Aproveitamento do tecido. Bem. E pra fazer uma saia godê total? Pra fazer o godê total, eu vou pegar duas vezes a quantidade do tecido. Que seria 1,90, né? Seria 1,90. Que eu iria usar. Não é 1,70. É 1,90. Que eu iria usar. E iria posicionar o meu molde aqui. Iria tirar uma parte. Ela iria ficar com costuras laterais. Depois, eu iria posicionar a outra comprimento aqui do tecido, né? Vamos supor que eu tenho este, tenho mais uma outra quantidade igual a essa. Aí, depois, eu posiciono a outra quantidade e tiro a outra parte. Aí, vai ficar com costuras laterais aqui. Um godê total com costuras laterais. Certo? Então, seria assim. Isso aqui, essa quantidade que eu tô dando, seria pro meu tamanho. Mas, basicamente, não muda muita coisa, gente. Porque, por mais que a cintura seja menor, diminua aqui no raio, é pouca coisa. Então, basicamente, vai dar a mesma quantidade pra maioria das pessoas. Agora, eu vou mostrar pra vocês um godê especial. Que é o godê com aquela cauda atrás. Vamos supor que você quer fazer um vestido de festa. Então, você quer fazer um vestido de festa, ou um vestido de noiva. Como que você pode fazer? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o molde, né? Então, aqui eu fiz o círculo, né? Eu posso fazer esse vestido tanto no meio godê só, daqui pra cá, daqui pra cá, quanto no godê total. Então, eu faço o meu molde. Ó. Na saia godê com cauda... Eu vou precisar de 1,5, que é o comprimento da saia. A média da saia é essa. No meu caso, eu tenho 15 centímetros de raio, daqui até aqui. 15 centímetros, vírgula 5. Pra calcular, achar a minha cintura. Então, eu vou precisar de 1,20 metros, né? De tecido. Daqui até aqui. Até aqui. Pra calcular o comprimento da minha saia. Como eu preciso de 2,40 metros de tecido, pra fazer este comprimento da saia aqui. Então, eu dobro. Vamos fazer o molde, né? Eu tenho papel, você pega um papel. Aí, no godê com cauda, você vai calcular o seu comprimento. Que a gente achou aqui, que seria 1,20 metro. Mas, a gente não vai usar 1,20 metro, né? A gente sempre coloca mais. A gente coloca pelo menos uns 15 centímetros a mais. Porque ele arreia. Bem, aí, eu calculei aqui. Ele desbica, né? Então, a gente tem que colocar um... Se é 1,05 metro, coloca pelo menos uns 10 centímetros a mais. 15 centímetros a mais. Então, eu corto aqui, ó. Essa vai ser a frente da minha saia. Aí, Eu vou fazer a cauda da minha saia. E aí, eu quero aproveitar o comprimento de 1,40. Do meu tecido, que vai daqui até aqui. O meu tecido aberto. 1,40, 1,50. Quero aproveitar. Se for 1,40, dá aqui. Se for 1,50, dá aqui. Aí, eu vou fazer o desenho, né? Partindo aqui igual. Depois, eu vou descendo pra fazer a cauda. Vou aproveitar o tecido com 1,50. Aí, eu vou lá e corto o meu molde. Corto o meu molde. Minha saia... Deixa eu cortar aqui a cintura. Minha saia vai ficar assim. Se ficar com o bico aqui, ó. Você tira, viu? Então, aqui fica a cauda. Como que a gente faz isso no tecido? Então, eu tenho aqui o meu tecido. Meu tecido vai estar assim, ó. No comprimento dele total. Deixa eu ver. Deixa eu colocar assim, que fica mais fácil. Eu compro o meu tecido, e eu tenho isso aqui de comprimento. Eu vou ter que comprar 5 metros de tecido. 2,5 mais 2,5. E aí, eu vou colocar aqui... Uma parte da minha saia. Certo? Parte da frente. Que é normal, longo normal. Aí, na outra parte, eu vou colocar a parte de trás, que é onde tem a cauda. Olha aqui a diferença. Tá vendo aqui, ó? Ele vai chegar bem no total do meu tecido. Então, é isso que eu tenho que fazer. Né? Com... Com o tecido. É assim que eu calculo o tecido. Então, aqui, eu coloquei nas minhas medidas. Mas, você vai usar aí as suas medidas. Mas, em média, pra fazer um godê total, com cauda, você vai usar isso. Esse tecido. Vou voltar aqui, gente, no... Meio godê com cauda. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou ter aqui, olha. Deixa eu mostrar. Eu tenho aqui um meio godê. Vou até cortar aqui, pra mostrar pra vocês. Então, aqui, eu tenho meio godê. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, né? No molde. Eu tenho aqui o meu godê, meio godê. E eu quero fazer uma cauda neste godê. Como que eu vou fazer isso, né? Então, eu vou dobrar aqui. E vou dobrar mais uma vez. Então, eu tenho aqui, né? O quarto. Tenho aqui o meio godê. Dobro. Então, eu tenho um quarto de godê. E dobro mais uma vez. Então, aqui, eu vou calcular o meu comprimento aqui de um metro, um metro e cinco. Daqui pra cá. Aí, eu vou fazer o meu... Calcular, arriscar, né? E cortar. Aqui, ó. É a minha... O meu meio da minha roupa. Então, eu vou cortar aqui. Aqui, seria a dobra do tecido, ó. A dobra. Certo? A dobra do tecido aqui. Aí, eu abro. E calculo agora, olha. Viro pra lá de novo. E daqui pra cá, ó. Daqui pra cá, eu coloco a minha cauda. Então, depois... Ficaria assim, né? A minha saia do meu vestido de festa. Né? Atrás mais comprido, a frente no tamanho certo e atrás um pouquinho mais comprido. E aí, eu cortei ela sem emenda nenhuma na lateral, com a costura atrás, que normalmente o vestido, né? Vestido de festa. O acabamento é aqui na parte de trás, né? O zíper. Então, a gente usaria, então, um pouco mais de tecido, que seria aqueles 1,90 de tecido. A gente conseguiria tirar pra fazer esse godê aqui, sossegado. Pra fazer essa saia longa, desse jeito, com esta cauda. Sossegado e ainda sobraria tecido, com 1,90 de tecido. Né? Tá certo? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Eu só achei que era prático mostrar por causa do vestido de festa. Do godê com o babado, certo? Pra vocês poderem saber como que vocês podem fazer. E também como calcular o tecido de vocês. Porque, às vezes, a grande dificuldade é calcular o tecido pra fazer a roupa. Né? Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, né? E comenta aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!